...a partida. Ele é o campeão ideal pra isso. A gente tá perdendo. A gente precisa esperar... Na verdade, voltar pro 0x0 e virar uma melhor... Chegou o Milo pelo teleporte, foi pra cima! Voltou a tabustar, não conseguiram ainda, o Higgity tá vivo. Agora, o Lactia garante a kill, o MekTT é perseguido, topa o kill para o Lactia! O time dá pega e espaço, Sudala é uma lentidão da NAB, não consegue fugir, vai ser kill! Ele tá com os olhos, mas é só morrer! Já tá bem forte, o ator do ar pega, ultimamente foi o Sertulho! Ele pega a kill, dá um bom kill pro Kami! Sertulho no meio, todo mundo vai ter que obrigado a recuar! E bom kill do Kami, ele vai atrás, pinga a bola por ali! Ele quer o quadra, vamos ver se vai o Winged! Tá com pouquíssima vida, recua! A PEN vai para o GG, Toboco cai a torre, o Nex vai sendo focado! E aí